No episódio anterior, partimos de Casa Branca e conhecemos as paradas e estações à beira da estrada de ferro da Companhia Mogiana. Estamos chegando à cidade de Tambaú, cuja estação foi aberta em 1887, tendo sido ampliada em 1910 e funcionou como estação até o ano de 1959, quando uma nova estação foi construída fora da área urbana. A estação velha fica mais no centro, é uma estação no padrão Mogiana, aqueles prédios que tinham um armazém junto. Hoje funciona a prefeitura, é um prédio padrão Mogiana, está bem localizado ali no centro e não tinha muito mais que isso. A estação de Tambaú Nova já é uma estação da década de 60, ela foi inaugurada em 1959, justamente quando saiu a linha de dentro da cidade. Ela fica bem próxima da rodovia que liga Santa Rosa até Tambaú, então quem chega na cidade pela ponte, vindo de Santa Rosa, já vira à esquerda, se virar à esquerda vai conseguir de cima da ponte enxergar a estação. Já é um padrão da FEPASA, já é um padrão mais atual, é uma estação até com uma arquitetura bem simples mesmo. Ela está relativamente bem conservada. Um pouco mais adiante, chegamos a Faveiro, uma estação que foi inaugurada em 1898. É um prédiozinho bem pequenininho, bem pequenininho de tijolinho à vista. A curiosidade dali é que tem dois prédios, tem dois prédios, tem o de tijolinho à vista e o outro que estava pintado de branco mais para o fundo. Então a estação era o prédio do fundo e esse de tijolinho à vista era usado para guardar, para guardar mercadoria, provavelmente café naquela época. Corrego Fundo é uma das mais antigas estações da Mogiana. Este prédio foi construído nos anos 1890 para substituir a estação primitiva. É um lugar muito legal. Corrego Fundo eu indico para quem quiser ir lá conhecer. Você tem a estação, você tem um bambuzal, a antiga casa do chefe da estação, tem uma vilinha ferroviária ao lado da estação, tem a caixa d'água. Aberta em 1º de agosto de 1898, com o nome de Glória, a estação, que mais tarde passou a se chamar Santos Dumont, servia de entroncamento para uma ferrovia que dava acesso a uma propriedade da família do inventor Alberto Santos Dumont. É uma estação nos padrões da Mogiana, ainda tem lá o dístico, ele está um pouco apagado, mas ele ainda está lá, tem umas casas do lado, está em um estado de conservação bom. Ela é utilizada como uma espécie de hotel fazenda ou uma chácara para finais de semana. Santos Dumont Nova já é uma estação de 1986, então ela já é bem mais recente e também bem pragmática. Inclusive essa estação de Santos Dumont Nova foi feita para embarque e desembarque de madeira, de madeiras ali da produção de eucalipto da região. E ela, antigamente, ela funcionava, quando ela abriu em 1986, ela funcionava como um vagão, era uma estação bem provisória mesmo. Depois eles construíram esse prédio atual. Ela tem um pátio bem grande, bem espaçoso. Tem o prédio da estação e ao lado tem um prédio um pouco maior, que a gente imagina que fosse algum alojamento, alguma coisa parecida. A estação Cerrado foi transformada em parada nos anos 1960. Cerrado é uma estação que está no leito antigo, hoje ela está, inclusive, fora do leito atual, não tem mais a linha. Mas, mas, na própria estação ali ainda existem alguns trechos. A caixa d'água está lá. Hoje ela é uma fazenda particular, fechada. Foi difícil a gente entrar. Tinha um aparelho de staff lá, a placa de altitude, placa de quilometragem, dístico. A estação está extremamente bem conservada também. É um prédio menor, né? Mas padrão mogiana, tijolinho à vista, frontão. Tinha uns vasos. Eles cuidam muito bem da estação. Sucuri foi aberta em 1899 e fechada 72 anos depois. Sucuri é uma estação também do leito antigo, hoje não tem mais a linha lá. Não tem a linha na frente da estação, mas a linha passa pouquíssimos metros. Ela saiu, na retificação, ela saiu do leito, mas a linha atual passa talvez 150 metros da estação, um pouquinho mais. O prédio estava todo reformado. Ela estava aparentemente servindo como se fosse uma chácara de final de semana ou um hotel fazenda. Estava muito bem conservada. A sucuri está envolvida completamente por uma mata de eucaliptos. É um lugar bem bonito. São Simão Nova, que foi inaugurada no início dos anos de 1970, fica bem próxima à antiga estação. São Simão Nova, como tantas outras estações, ela é bem mais recente. Mas, porém, ela não é nos padrões da Fepasa, nos padrões que a gente conhece. Aquele padrão mais moldado, aquele padrão de tijolinha à vista com telhas de amianto em cima, bem pragmático. Não, ela lembra mesmo uma casa, tem o revestimento ali de parede, tinha os dísticos, mas recentemente me contaram que ela foi abandonada e hoje ela não está servindo para nada. O prédio está lá, totalmente aberto e abandonado. A estação velha de São Simão, que foi inaugurada em 1882, foi desativada quase 90 anos depois. A estação de São Simão, a estação antiga, ela fica numa parte relativamente alta da cidade, a avenida que passa em frente, dá para perceber nitidamente onde era o leito. É um prédio grande nos padrões da Mogiana, com armazém anexo, mas ele também tem um prédio do lado. Então, dá para perceber a pujança, pelo tamanho da estação ali, você percebe a pujança que era São Simão naquela época. Durante algum tempo daquele prédio da estação de São Simão, saía uma linha da aviação ferro a São Simão, que depois veio a ser a estrada de ferro a São Paulo e Minas. E também, posteriormente, partia dali um ramal da Mogiana, que era o ramal de Jatai, que ligava São Simão até Guatapará e encontrava com a linha tronco da Companhia Paulista, Guatapará. No próximo episódio, vamos viajar até Bonfim Paulista e conhecer as paradas e estações à beira da estrada de ferro da Companhia Mogiana.